Doutora Cíntia Cunha tá aqui de novo com a gente, tudo bem? Tudo jóia! Tá cansada de voltar aqui? Não, tô adorando, gente! Tá bom! Alright! Se você não conhece, mais uma vez, segue no Instagram. Tem aqui na descrição o link direto. Vai lá conhecer a doutora Cíntia, porque ela dá muita informação valiosa. E dica também, que eu acho... Ela mostra os produtos novos e tudo mais. Tudo que a gente quer saber... Tita é caseira, né? Todo mundo adora. Eu tento ajudar. E hoje a gente vai pegar num calcanhar de Aquiles, dos dermatologistas, que é a tal da harmonização facial, que agora virou moda, tá todo mundo fazendo. E eu tenho algumas dúvidas, porque a impressão que eu tenho enquanto leiga é que tudo que se faz, de alguma maneira, tá ligado à harmonização facial. Mas o que é, no final das contas? É deixar o rosto mais simétrico? Sim, ontem até uma paciente me perguntou isso. Gente, é o seguinte, mudou-se muito a forma da gente tratar o envelhecimento no passar dos anos. Então é muito importante a gente entender como a gente envelhece, o que faz parte, o que acontece no nosso rosto, pra gente escolher o melhor tratamento. Antigamente, o que a gente fazia? Tapava o buraco. O paciente chegava com olheira, bigode chinês, a gente, ó, injetava aqui. O que a gente percebeu? Os pacientes ficavam sem olheira e bigode chinês, mas não necessariamente envelheciam bem. Ficavam até diferentes com o passar do tempo. E aí, o mundo, graças a Deus, evolui, todo mundo estuda. E a gente, entendendo mais o processo de envelhecimento, a gente percebe que mais importante do que tapar buraco é criar pontos de sustentação no rosto e trazer uma beleza pro paciente. E a beleza não tá em você ter uma olheira. A beleza tá em você ter um contorno legal, as formas do seu rosto, ter proporção. Então o que a gente olha hoje num rosto pra gente poder indicar um tratamento? A gente faz medidas, a gente vê se a proporção do terço superior, do médio, do inferior, se estão equilibrados, se o queixo tá pra trás ou se tá pra frente, se o nariz tá com a ponta muito caída. E aí, baseado nisso, a gente faz um plano de tratamento. É claro que às vezes, por exemplo, eu vou pegar uma senhora de 60 anos que às vezes já tá com o rosto muito envelhecido. Eu vou fazer um tratamento X pra ela, eu vou precisar reerguer um pouco, dar um ponto de sustentação, dar aquele efeito do top model look. Às vezes eu pego uma paciente jovem de 30 anos que quer envelhecer bem e ela quer só tratar a olheira. Ok, mas igual ontem, eu recebi uma menina de paciente de 30 e poucos anos e ela falou, doutora, mas eu quero, eu tô bem, não tenho olheira, não tenho nada, mas eu quero me sentir mais bonita. Aí a gente usa essas técnicas de harmonização pra redesenhar o rosto, pra criar uma harmonia. Mas não é transformar, não é deformar. É muito importante que isso seja feito aos poucos, com bom senso, sabe? Porque a gente não pode perder a nossa identidade, né? E não deixar todo mundo com o rosto tudo igual. E ter muito cuidado com os exageros. Porque isso às vezes espanta mais do que deixa bonito. O rosto bonito é aquele que você olha e fala assim, mas será que ela faz alguma coisa? Totalmente. Então não tem a ver com simetria. Tem a ver com simetria, porém não tanto. Sim, essa pergunta é interessante porque é o seguinte, às vezes nem sempre o rosto simétrico, igual um lado e do outro, é o rosto perfeito. A gente vê vários atores que às vezes tem uma diferença de um lado e do outro. Então, é claro que a simetria, gente, ela ajuda. Um rosto com muitas diferenças a gente pode corrigir. Mas a harmonização facial tem muito mais a ver com você. Injetar um produto naquela pele, um ácido hialurônico, um gel que vai levantar seu rosto, vai tirar as olheiras, vai esconder as imperfeições, vai realçar o que você tem de bom. Então, por exemplo, às vezes uma paciente tem um olho muito bonito, a gente pode preencher as maçãs aqui em volta pra realçar, preencher um pouquinho a cauda da sobrancelha pra levantar, realçar o lábio, pequenos pontos. Não precisa ser muita mudança. A gente tem que ver também de acordo com a personalidade de cada pessoa. Pessoas mais tímidas vão querer algo mais discreto. Pessoas mais exuberantes, comunicadoras, vão querer, às vezes, um rosto, aquela pessoa que chega assim, sabe? Que você fala, nossa, que mulher estonteante. É isso que a gente faz, a gente usa o preenchimento pra dar beleza. E aí eu falo pro meu paciente, pode até ser que a gente faça uma harmonização e seu bigotinês não saia, mas você vai sair mais bonito, mais atraente. Então esse é o foco, é tirar o foco da ruga e focar no rosto todo, o que a gente precisa pra gente tá bonito, pra envelhecer bem. Então a harmonização, ela tá ligada a preenchimento. A preenchimento, é você utilizar o preenchimento, geralmente ácido hialurônico, que é um produto reabsorvível, pra você dar forma e contorno pro rosto. E aí quando você injeta um preenchedor ali, você dá o efeito do gel imediato, você levanta aquela pele, e ele vai ter durabilidade de um ano ou mais, ou um ano e meio. Porque nós temos ácido hialurônico na nossa pele, gente. Você tem, eu tenho, a gente vai perdendo com a idade. Eu achei que era químico só. Sim, não, a gente tem. A indústria conseguiu criar algo muito parecido com o nosso, e aí por isso que fica natural, e a gente consegue colocar, né, sabendo colocar direitinho vai dar um resultado legal. E assim como o nosso ácido hialurônico vai embora, o que a gente coloca também vai. Então é um, por isso que é um tratamento assim, que atrai muito, porque ele tem uma durabilidade moderada, não é algo pra vida toda. Nosso rosto vai mudando, às vezes você tá mais gordinha, às vezes você tá mais magrinho, então é bom que seja assim. E é um produto que ele, assim, a chance dele tá com complicações é muito pequena. Ah, entendi. Então aquilo que eu fiz aqui, que eu achei maravilhoso, sensacional, que na hora eu já vi diferença, que é a outra forma, e resolveu todos os meus problemas de papo que eu sempre tive na vida, não pode ser considerado uma imunização facial. Não, ele vai contribuir, porque ele vai melhorar o contorno do seu rosto. Outra forma, gente, é um aparelho, é um ultrassom microfocado, geralmente uma sessão ele já afina esse contorno, a gente já vê uma melhora, né? É muito louco. Dói um pouquinho, mas tranquilo, né? Dói, mas dói pra passar. E é bom que não é um tratamento que você tem que ficar fazendo várias sessões, indo na clínica várias vezes, otimiza o tempo da mulher moderna, do homem moderno, e ele realmente afina. Ele ajuda muito na harmonia geral do rosto, porque o que é bonito, a gente vê uma harmonia, né, gente? Quando a gente olha um rosto, vai ser alguma coisa que tá em desequilíbrio, não tá legal. É um rosto sem harmonia. afinar aqui um pouco, vai te dar mais harmonia. Sim. Mas a gente vem aí com preenchimento, ou com esculpto, alguma coisinha pra dar um efeito de sustentação com o que falta, né? Entendi. Então ele não pode ser considerado, e o peeling também não, que é outra coisa que eu fiz aqui que foi maravilhosa, que é o dermamelan. Se vocês não sabem esses temas que a gente tá falando, vai no Instagram da Cintia, que ela explica tudo no canal do YouTube aqui também, eu vou deixar o card. Eu vi em dois dias, assim, minha pele, as manchas que eu tinha saíram, e foi, eu falei, mágica. O que tá acontecendo? É, o peeling é uma alternativa pra gente tratar umas manchas, melasma, fechar poros, né? E é um excelente recurso. Ele vai renovar. Ó, beleza, não é só contorno, gente. Por isso que eu falo que quem vai tratar do seu envelhecimento é seu dermatologista, por quê? Ele precisa entender de envelhecimento, como é que tá essa pele, tem flacidez, tá perdendo suporte ósseo, tá perdendo gordura, são os poros. O que que essa pele tá opaca e o que que precisa pra aquela pele ficar mais bonita? E aí o dermatologista, ele vai fazer um plano de tratamento. Então você fez peelings pra fechar os poros, clarear as manchas, ultraformer pra afinar, ter uma esculptra aí pra poder dar um efeito lifting. Então assim, tudo ajuda, né? Sim, nossa. E aí vamos tocar num assunto aqui complicado e polêmico. Porque tem muita gente por aí que não é dermatologista que tá fazendo a harmonização facial. Nesse caso, injetando o ácido hialurônico. Não sei nem falar, então. E pode? Como é que é? É permitido? Tá certo? Tá errado? Porque eu vejo uns... Eu já vi você falando que você corrigiu algumas vezes pacientes que vieram de outras pessoas e que fizeram e o negócio ficou meio... É o seguinte, gente. A gente tem que pensar o seguinte. Quem for fazer o tratamento injetável precisa ter experiência. Precisa entender de pele, processo de envelhecimento. Quem decide se pode ou não é o governo, é o sei lá, isso aí tá... Nem sei, assim. Existe uma polêmica muito grande. Mas o que eu posso dizer? Independente de quem pode fazer ou não, quem escolhe é o paciente. Então é o paciente que escolhe o profissional que ele quer. Então nesse sentido, escolher uma pessoa que ele tem confiança, que ele acredite que tem know-how pra aquilo, tem experiência, tem estudo, tem formação, eu acredito que uma pessoa que estuda bem ela pode ser boa, profissional. Mas assim, é o paciente que vai escolher. E assim, a gente tá falando de rosto, a gente tá falando de algo que é o nosso cartão de visita e a gente precisa ter muita responsabilidade com relação a isso. Então eu tenho três anos que eu trabalho, sou dermatologista, estudo, vou em uns dez congressos por ano e eu falo que, falo, gente, cada dia eu me desculpo e falo, gente, isso é uma área muito delicada. Então assim, eu ainda tenho os medos porque a gente tá falando às vezes de exageros, né? Pessoas que ficam exageradas. Mas isso é o menor dos problemas. E as complicações? Tem pessoas que às vezes injetam sem querer dentro de um vaso. Essa oclusão de um vaso pode levar a uma necrose, uma cicatriz definitiva. Tem casos de cegueira porque injeta dentro do vaso, para a circulação ali e aí o sangue não vai nem pra retina e a pessoa pode ficar cega. Meu Deus, isso. Então assim, ficar com o rosto deformado é o de menos porque isso depois de um ano e meio vai sumir. O maior problema são outras complicações que às vezes são mais graves, né? Então a gente tem que ter responsabilidade. Então independente do governo decidir quem pode e quem não pode, o paciente escolhe. E acho que o paciente tem que procurar saber bem sobre o profissional que ele está buscando. É, e também tem uma questão de escolha que é, tem profissionais que gostam da coisa mais acentuada mesmo. E tem profissionais que gostam de manter uma naturalidade, um negócio mais... Sutil. Isso, então até nisso você tem que escolher. Não é só tipo ah, eu vou no fulano porque ele cobra mais barato porque nesse caso o barato sai muito caro porque você vai ficar com aquilo no seu rosto ou então vai ter que pagar uma outra pessoa para dar uma ajeitada no que aconteceu ali. E é mais trabalhoso, viu? Porque às vezes o preenchimento a pessoa faz num dia e resolve a vida. Às vezes a gente recebe casos que a gente tem que desfazer às vezes são duas, três abordagens aplicando um produto para ver se dissolve. Não é tão simples, fica inchado, né? Às vezes tira e tem que refazer um pouquinho algumas áreas. Ou seja, é muito mais fácil fazer de uma vez só e bem feito do que... E outra. Quando o paciente ele quer mudar o rosto porque às vezes chega o paciente assim Ai, doutora, eu quero a minha boca da Angelina Jolie ou então eu quero o meu rosto todo quadrado. O que que orienta? Vai aos poucos, não faz tudo de uma vez. Faz um pouquinho, espera aí um mês, dois, vê se tá legal porque às vezes o paciente já fica tão feliz que não precisava ter ido naquele ideal de beleza que ele tava pensando. É, e sem falar que às vezes a gente se compara muito com as outras pessoas e a boca da Angelina Jolie vai ficar péssima em você. Exatamente. É lindo nela, mas em você vai ficar estranhíssimo. Então vamos devagar mesmo. Então quer dizer que some tudo em um ano? Sim, o ácido lorônico ele é reabsorvível. A gente fala que ele dura pouco tempo de menos quando a gente gosta e tempo de mais quando a gente não gosta. Ou seja, já vi casos às vezes de complicação que depois de um ano o negócio não sai. Então assim, porque às vezes ele pode durar uns 18 meses. A gente vê que de fato em um ano ele não some tudo não. Mas assim, ele é reabsorvível. E existe um produto que se chama Hialuronidase que é uma enzima que a gente injeta. Não é que ele degrada, mas ele ajuda a diminuir um pouco o volume do produto. Então assim, que a gente tem ainda soluções. Ainda bem mesmo. Porque tem uns casos aí que tá meio estranho mesmo. Meio bizarro e tal. Mas eu acho importante uma coisa que você falou no começo também que você falou que ele vem pra diminuir a sensação de envelhecimento. Sim. E não necessariamente pra harmonizar. Sim. Quando a gente vai usar o ácido lorônico não necessariamente é pra gente mudar o rosto. Muitas vezes é pra gente recuperar um pouquinho o que a gente tinha antes. Por exemplo, as mulheres com o passado do envelhecimento o lábio vai ficando mais fino. Então não necessariamente a gente tem que fazer um lábio grande. Às vezes um pouquinho de volume só pra recuperar o que você tinha é uma ótima saída. E uma coisa importante que eu gosto de frisar pros meus pacientes. Primeira coisa é tirar as impressões negativas. Por exemplo, a gente vai envelhecendo às vezes você fica muito amacado cara de brava. Vamos tirar essa impressão de que você é brava. Às vezes o olhar vai ficando tristinho da impressão que você tá tão tristinha. Vamos tirar essas impressões negativas. Às vezes a gente acorda ótima, feliz e alguém nossa, você tá tão cansada. O que aconteceu? Você fala gente, eu tô ótima. Então assim, esses tratamentos são as impressões negativas que a gente passa. O olhar de cansado e isso com preenchimento a gente faz. A gente preenche a olheira levanta aqui um pouquinho preenche a caldinha da sobrancelha ou faz um botox pra levantar. Então tem como a gente tirar essas impressões negativas e o paciente ficar mais feliz. Porque é muito ruim é o bullying social. Porque não é só criança que sofre. No trabalho eu tenho uma paciente que ela chegou pra mim e falou assim doutora, eu vim tratar a minha olheira ela não me incomoda. Mas o meu chefe chegou pra mim e falou assim fulana, o que que tá acontecendo? Você não tá dormindo à noite? Você tá achando que ela não estava rendendo bem no trabalho? Porque talvez ela ficasse à noite acordada, inclaro e na verdade não era nada disso ela dormia super bem. Então ela falou nossa, eu vim fazer a olheira porque senão acho que eu vou perder meu emprego porque o meu chefe vai achar que eu não tô trabalhando bem. É, e acaba diminuindo a autoestima da pessoa ela tá de boa com a olheira mas alguém falando pra ela o tempo inteiro que ela tá com cara de cansado acaba entrando na sua mente de alguma maneira, né? Mas é isso, gente vamos procurar uns profissionais legais aí e vamos pesquisar primeiro qual que é a linha que o profissional gosta de seguir se é uma coisa mais acentuada se é um negócio mais natural pra você saber exatamente onde você tá indo, né? E naturalidade devagar e sempre eu acho que é o caminho. É, eu também acho por isso que eu tô aqui. É isso, obrigado Cintia mais uma vez espero uma nova rodada daqui uns dias deixem aqui nos comentários assuntos que vocês gostariam que a gente falasse aqui sei lá, problema que você já teve ou coisas que você gostaria de tratar e tal já tem vários outros vídeos com a Cintia eu vou deixar tudo na playlist e também tem o canal no Instagram dela onde ela já falou sobre várias coisas inclusive os tratamentos que eu fiz aqui então se você quiser saber tá curioso vai lá é isso aí combinado tchau gente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto